E aí pessoas, como vocês estão? Espero que estejam bem, estou eu aqui mais uma vez e hoje vou dar uma dica para você que é nerd e quer decorar a sua casa com quadros impressionantes. Esses quadros foram um achado, um colega meu mandou para mim a página no Instagram, eu peguei e segui e os primeiros quadros que eu vi me apaixonei. Antes de eu mostrar para vocês que quadros são esses, eu preciso que você se inscreva no canal para você me ajudar a continuar a produzir vídeos para vocês que amam tecnologia, adoram inovação, gostam de coisas nerds, esse canal é para você, esse vídeo é para você. Não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação quando eu enviar um novo vídeo e dá logo um like aqui, por favor, que daí você já me ajuda bastante. Então como eu estava dizendo, se você quer decorar sua casa ou seu quarto e quer um tipo de poster diferenciado, esse que eu vou mostrar agora para vocês é realmente diferenciado. E o rapaz que está fazendo aí, ele é muito dedicado com o trabalho, então vocês não vão ter dor de cabeça quando fizer algum pedido para ele. E as artes que ele faz são impressionantes e você pode comprar o poster pronto, você pode comprar ele com a moldura e você pode comprar o arquivo dele. Então vou mostrar aqui para vocês. E está aqui para vocês o primeiro poster que eu me apaixonei, está emoldurado aqui em forma de quadro para eu colocar na minha casa e ele é um quadro aqui do disco de ouro da sonda Voyager. Para quem não sabe, as sondas Voyager, existem duas, a Voyager 1 e a Voyager 2, foram espaçonaves criadas para pesquisar os planetas do sistema solar, primeiramente, e depois elas foram lançadas no espaço interestelar, saindo do nosso sistema solar. Em 2004, a sonda Voyager 1 saiu do nosso sistema solar e logo em seguida, em 2007, a Voyager 2 saiu do sistema solar. Essa sonda, ela tem uma particularidade, que é esse disco de ouro, que até onde eu sei foi uma ideia do astrônomo Carl Sagan. Se vocês não sabem, se começaram a me acompanhar agora, eu sou apaixonado pelo Carl Sagan. Aqui atrás eu tenho alguns livros que eu tenho dele, eu já li todos os livros do Carl Sagan. E a princípio foi uma ideia que foi, vamos dizer assim, amadurecida por ele, que foi de colocar um disco de ouro na sonda Voyager. E esse disco, ele tem, por exemplo, todas as variações de choro das espécies assim que nascem. Ele tem os sons que alguns animais aqui da Terra faz, ele tem alguns vídeos que eram importantes e que estavam em alta naquele ano que a sonda foi lançada. Ele tem algumas faixas de música da época. E aqui ele tem essas escrituras aqui, que parecem hieroglifos, mas na verdade todas têm um sentido. E nesse post aqui, ele vem explicando o sentido de cada um. Se você está vendo esse vídeo, você já leu o livro Pálido Ponto Azul, por exemplo. Tem uma parte dele que ele fala sobre isso aqui do disco. E é exatamente o que está escrito aqui nesse post. Por exemplo, esse símbolo aqui, a imagem mostra como o disco deve ser tocado, de fora para dentro. A linguagem binária informa a velocidade. Cada rotação deve durar 3,6 segundos. O conteúdo do áudio é dividido em três categorias. Saudações da Terra, sons da Terra e músicas da Terra. Isso aqui é caso uma civilização inteligente, que não sejamos nós humanos, encontre essa nave. O raciocínio dos cientistas é que esses símbolos aqui, eles têm uma linguagem universal que qualquer civilização inteligente iria conseguir decifrar. Por exemplo, nesse aqui, que é o que mais me preocupa, nossa localização em relação ao centro da galáxia. É dada através de 14 linhas radiais, que se estendem até o Sol no centro. Não, 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 o restante do texto. Já pensou se alguma civilização do mal acha isso aqui? E ela vem de encontro a nós aqui na Terra por causa desse disco, a gente ia ter raiva da voz. Não, não, ele tem toda a razão. Mas por enquanto, essa é uma ideia muito divertida e muito boa que se teve. E nesse post aqui, ele tem todas as explicações que são pertinentes ao disco de ouro da Voyager. E eu vou mostrar pra vocês o que eu acho mais interessante nesse quadro. Tá aqui um outro celularzinho. Como eu falei pra vocês, e eu li aqui também, ele tem as saudações da Terra, o som da Terra e as músicas da Terra. Ele tem essa simbologia aqui, que se eu colocar aqui o Spotify, tô abrindo aqui nesse celularzinho, Eu clicar aqui na câmerazinha de busca, a gente vai escanear aqui. Pronto. Ele vai direto pra playlist, que tem exatamente as faixas de áudio que existem no disco de ouro da sonda Voyager. Tá aqui alguns sons, é bem interessante. Se você tem Spotify, pausa o vídeo aí, dá uma escaneada pra você ver, ou então dá uma pesquisada aí dos sons que tem no disco de ouro da Voyager. E pra vocês verem, além de tudo, esse post ainda tem essa opção interativa. Eu vou mostrar pra vocês um outro post aqui, que foi assim, amou a primeira... Todos esses dois posts que vocês estão vendo foram amou a primeira vista. Aqui, tenho aqui esse post aqui, que é o palo do ponto azul. Que... Isso é uma foto que marcou muito. Eu acho que essa foto é um divisor de águas, assim, pra astronomia, pra ciência em si. Porque quando a sonda Voyager, ela tava um pouco depois de Saturno, o Carl Sagan teve a ideia de virar a câmera dela pra Terra, pra que a gente tirasse uma foto da Terra vista de Saturno. E esse pontinho aqui, que vocês veem aqui, isso aqui é a nossa Terra, nosso planeta, é onde a gente tá. Então, assim, na vastidão de um espaço tão enorme, tão infinito, estamos nós aqui tão pequenos. E aqui tem um texto que foi redigido pelo Carl Sagan, que fala a visão que ele teve quando viu isso. Eu vou ler aqui pra vocês. Deste ponto de vista distante, a Terra não deve parecer ter nenhum interesse particular. Mas para nós, é diferente. Considere de novo aquele ponto. É aqui. É o nosso lar. Nele, todo mundo que você ama, todo mundo que você conhece, todo mundo que você já ouviu falar, todos os seres humanos que já viveram, viveram aqui. O agregado de nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e cada foragido, cada herói e cada covarde, cada criador e cada destruidor de uma civilização, cada rei e cada plebeu, cada jovem casal enamorado, cada mãe, cada pai, cada criança, inventor e explorador, cada professor moralista e cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e cada pecador da história da nossa espécie viveu ali, naquele grão de poeira suspenso em um raio de luz do sol. Nossa Terra, um palo do ponto azul. E aí, para quem quer se aprofundar nesse assunto de palo do ponto azul, vocês podem pesquisar aí, esse livro aqui, ainda bem que foi um livro tranquilo que caiu, que é o palo do ponto azul. Esse livro que eu estou segurando aqui, quem conhece o Carl Sagan vai saber na hora que trata-se de uma raridade, mas se você rodar aí na internet, você vai achar ele em PDF. E esse livro é exatamente um livro feito... é um livro de veneração à Terra. É um livro científico que vai trazer muita informação interessante. Apesar de ser um pouco antigo, ele continua extremamente atual. Se você nunca leu nada do Carl Sagan, se você começar a ler, você vai se apaixonar e vocês vão ver o quão atual continua cada coisa, cada linha de raciocínio que ele teve antes de falecer. Palo do ponto azul é um livro que, para mim, é um dos melhores livros que eu já li até hoje. Então, e assim, eu tenho orgulho de ter esse livro na minha prateleira. E eu acho que eu vou ter esse livro para toda a minha vida. E eu espero que, se um dia eu tiver filhos, espero que eles tenham o mínimo interesse um dia de perguntar que livro é esse, e eu passar para eles. E é por isso que eu estou até me alongando nesse assunto, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito. Eu até me arrepio quando eu falo. E quando eu achei esses postes, eu vi que tinha esse do disco de ouro da Voj, tinha esse do Palo do Ponto Azul. Cara, minha mente explodiu. Se eu tenho que comprar esse, tenho que pôr na minha casa. E foi exatamente o que eu fiz. Ele tem várias outras opções de postes. E eu tenho uma surpresa para você que acompanha o canal Nerdkin. Eu junto com ele, a gente preparou um desconto exclusivo. Para você que acompanha o canal, o desconto está aqui na descrição do vídeo. E você vai poder comprar um poster como esse, com desconto. Lembrando, você pode comprar no site as artes. Você pode comprar com a moldura. E você pode comprar ele sem a moldura, que fica um pouco mais barato. Você pode pedir para alguém na sua cidade moldurar. Eu decidi comprar ele já com a moldura. Ele vem muito bem feito. Como vocês veem aqui, ele tem uma capa acrílica. Tem a moldurazinha preta, ele tem a opção branca também. E o poste está muito bem impresso. Então, assim, valeu a pena demais. Eu não vejo a hora de colocar esses postes aqui na minha parede. Porque eles são realmente interessantes. E assim, quando alguém chegar na minha casa, eles vão poder aprender um pouco mais sobre as coisas da ciência. Então, isso também é muito interessante. Isso também gera muito assunto, muita conversa. Então, é essa dica que eu queria dar para vocês hoje. Desses postes aqui que eu gostei muito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tudo de bom para vocês. E a gente se vê por aqui. May the Force be with us all.